Jensen Eccles, nome artístico de Jensen Ross Eccles. Ele nasceu em 1º de março de 1978, em Dallas, Texas, Estados Unidos. É um talentoso ator, cantor, dublador, modelo e diretor norte-americano. Ficou muito conhecido por seu papel marcante na popular série de TV, Supernatural. Ele é o filho mais velho de Alan Roger Eccles e dona John Schaeffer. Jensen cresceu em uma família de atletas, seu pai além de ator, era jogador de futebol americano profissional. Inicialmente, ele planejava seguir os passos de seu pai no esporte, mas seu interesse mudou para atuação durante seus anos de ensino médio. Ele frequentou a escola primária de Dartmouth, no Texas, a escola secundária Apollo e a escola secundária Lloyd Webberner, onde se destacou em teatro. Após terminar o ensino médio, Jensen Eccles decidiu se dedicar à carreira de ator. Sua carreira começou no final da década de 90, quando ele conseguiu papéis em várias séries de televisão. Ele iniciou sua carreira na televisão na série Wise Bone, em 1996, a série contava a história de um cão que sonhava acordado em ser o personagem principal de histórias da literatura clássica. Seu primeiro papel notável foi na novela Dias de Nossas Vidas, onde ele interpretou Eric Brad, de 1997 a 2000. Sua atuação nessa série lhe rendeu três indicações ao Emmy. Eccles também participou da série Smallville, de 2004 a 2005, onde interpretou Jason Tagg. Sua presença na série contribuiu para sua crescente popularidade. Além disso, ele apareceu em filmes como Adoradores do Diabo, em 2005, Dia dos Namorados Macabro 3D, em 2009, ambos do gênero terror. O grande avanço na sua carreira veio com o papel de Jim Winchester em Supernatural, uma série que estreou em 2005. A série era centralizada nos irmãos Winchester que caçavam criaturas sobrenaturais, que tornou-se um enorme sucesso e durou por 15 temporadas, com um total de 327 episódios. A química entre Eccles e seu colega de elenco, Jared Padaleck, contribuiu significativamente para o apelo duradouro da série. Além de seu papel em Supernatural, Eccles participou de outros projetos, incluindo dublagens em animações e séries. Ele também dirigiu alguns episódios de Supernatural e expressou interesse em expandir sua carreira para a direção. Aos 45 anos e com mais de três décadas de carreira, ele tem em seu currículo 26 prêmios, dos quais 7 ele ganhou e 19 foi nomeado, 12 trabalhos no cinema, 20 na televisão, 2 trabalhos como diretor, 4 dublagens em jogos. Ele fez dublagem também em filmes e séries como Batman, Sob o Capuz Vermelho, em 2010, Batman, O Longo Dia das Bruxas, parte 1 e 2, em 2021, ambos do gênero animação. A família Eccles é bastante reservada sobre sua vida pessoal, mas ocasionalmente compartilha momentos nas redes sociais. Após três anos de namoro, Eccles ficou noivo da atriz e modelo Daniel Harris em novembro de 2009. Em 2010, eles se casaram e têm três filhos. Jensen Eccles recebeu vários prêmios e indicações ao longo de sua carreira, destacando-se por sua atuação carismática e versátil. Seu papel em Supernatural lhe rendeu uma base de fãs leal e o reconhecimento como um dos ícones da cultura pop. Eccles é um ator talentoso que conquistou o coração de milhões de fãs ao longo de sua carreira. Sua dedicação à atuação e sua habilidade de se reinventar continuamente são testemunhos de seu sucesso duradouro na indústria do entretenimento. Obrigado por assistir, se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal, se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.